Música Impressionada por dois resultados Negativos, duas derrotas Em dois jogos do Campeonato Mineiro A Sociedade Esportiva Patrocinense Entrou em campo nesse sábado Com um objetivo só, vencer o Araxá Esporte Clube Mesmo com os resultados ruins Nas duas primeiras partidas A torcida acreditou Parte chegou cedo O time entrou em campo sentindo esse calor Pela primeira vez um jogo da patrocinense Seria arbitrado por uma mulher Raniele Costa Pena Começa o jogo O primeiro ataque é do Araxá Com um escanteio sem perigo Música O patrocinense responde com uma cobrança de falta Também sem perigo Boa jogada Pra Cheves vai a linha de fundo e cruza A cabeçada é dada com perigo É a vez do Araxá O Anderson Bicudo chuta de fora da área E Paulão tem dificuldade para fazer a defesa Escanteio pela direita Bruno Lopes cobra E Ronaldo cabeceia pra fora Boa triangulação e troca de passos do patrocinense Ademir finaliza forte mas pra fora Marcelino é parado com falta violenta E cartão amarelo pro lateral André do Ganso Mais um bom ataque do patrocinense Ademir é derrubar O volante Ricardo do Araxá toma cartão amarelo Não pela jogada Mas pela reclamação Bruno Lopes cobra Mas o Araxá arma o contra-ataque Música Música William simula pênalti Por causa do calor Uma parada técnica Luiz Eduardo do Araxá E Marcos Bruno da patrocinense Aproveitam para passar instruções Os árbitros também aproveitam Para se refrescar De volta ao jogo O lateral André pega Marcelinho Sem bola Mas não toma cartão Bruno Lopes cobra a falta A defesa do Araxá tira E arma um contra-golpe Tendo o lance mais perigoso Do Araxá no jogo Com a bola raspando a trave Do gol de Paulão O Araxá faz a primeira trota do jogo Entra Carrara Sai o lateral André A patrocinense vai ao ataque A torcida pede pênalti Nesse lance Mas a bola não toca no braço do zagueiro Ademir é caçado em campo Na cobrança da falta O gol do patrocinense Depois da cobrança Confusão na área O patrocinense quer pênalti Mas o lance segue O Alisson faz 1 a 0 E vibra muito O Alisson faz 1 a 0 O Alisson faz 1 a 0 O Alisson faz 1 a 0 Marcelinho leva cartão amarelo Na sequência Irã também é amarelado E termina o primeiro tempo No começo do segundo tempo Boa troca de passes Da patrocinense Arrancada de Irã Pela ponta direita Mas na dividida com o zagueiro A bola vai para a linha de fundo Escanteio para o Araxá Mas a defesa do patrocinense Se sai bem Jogada da patrocinense Pela esquerda Ademir sofre a falta Irã cobra E a zaga rebate bem Substituição na patrocinense Sai Bruno Lopes E entra Jonathan A torcida não gosta A patrocinense Dá uma blitz total Levando a defesa do Araxá A se virar Para não levar o segundo gol O lateral para a Xed Sente um esforço E é retirado de campo Com câimbras Mais um ataque da patrocinense Outra vez O goleiro Cristiano Faz um milagre O Alisson e Marcelo Perdem na cara do gol O Araxá ataca E outra vez Para a Xed Sente a musculatura Nova Cãibra Tira o lateral do jogo A juíza dá outra parada técnica A torcida continua fazendo festa A bola volta a rolar A patrocinense reclama de pênalti Com razão Nesse lance O jogo prossegue O jogo prossegue E Ricardinho Acerta uma bomba De fora da área Para outra grande defesa De Cristiano Falta em Bruno Lopes Na cobrança de Kaique A defesa do Araxá Se safa Cedendo o escanteio Kaique vai para a nova cobrança E a juíza dá falta Falta para o Araxá André cobra bem Obrigando o goleiro Paulão A fazer uma boa defesa Na sequência Outro bom ataque do Ganso Para nas mãos de Paulão Nova falta para o Araxá Na cobrança Tranquilidade da defesa patrocinense É a vez da patrocinense Marcelinho passa bem pela defesa Toca para Ricardinho Ele chuta da grande área Mas a bola bate na rede Pelo lado de fora Outra boa jogada de Marcelinho Toca para Ricardinho Que acha cacá Que chuta pançado com a zaga Um lance que complicou a patrocinense Para o próximo jogo Contra o Kape Araxá Árbitra vê falta de Irã Que não foi Na organização da barreira O empurra empurra Entre Marcelinho e Guilherme Que empurra o jogador da patrocinense A juíza então Dá o cartão amarelo Para os dois jogadores E Marcelinho Que já tinha amarelo Acabou expulso Com isso Ele fica fora do jogo De quarta-feira Contra o Cabo Uberlândia Marcelinho sai revoltado Já que ele era um dos principais Jogadores da partida A cobrança da falta Não representou o perigo A árbitra dá sete minutos de acréscimo Numa partida que foi normal E a torcida Se revolta Falta de Jonathan Que também leva cartão amarelo E a revolta do torcida Só aumenta Cobrança de um Anderson Bicudo com perigo A cabeçada A bola bate no travessão E vai para fora Fim de jogo A primeira vitória do patrocinense E os jogadores comemoram Como se fosse um título A torcida também comemora o resultado O patrocinense Edemir Estava satisfeito com o próprio desempenho E com o reconhecimento da torcida O capitão Paulão Destacou a importância da vitória Mas consciente Que o patrocinense Ainda tem muito trabalho Mas a equipe está de parabéns Eu acho que se dedicou Que errou E você viu que Eu não vou criticar a vitória Mas você viu que não foi fácil Então se a gente quiser almejar alguma coisa no campeonato De classificação Que é esse nosso instituto Estamos trabalhando para isso Tem que ter essa vitória fora de casa Mas se não vencer pelo menos Vamos buscar um ponto O técnico do Araxá Luiz Eduardo Disse que seu time sentiu a falta de quatro titulares Essa tranquilidade de jogar fora de casa Os meninos não tiveram E os quatro têm essa experiência Para fazer um jogo diferente Seria um jogo diferente Um jogo mais bem disputado Você vê que toda a bola aérea Que ia na zaga da patrocinense Ela ganhava com facilidade E o nosso time estava muito baixo na frente Então perdemos o Robinho A altura boa O Tiago Pereira O Maxwell uma briga constante no meio de campo Um zagueiro com mais qualidade atrás Deu essa diferença na partida Exatamente por isso Porque perdemos um pouco de experiência Num jogo dentro da casa do adversário Que a gente sabia que ia ser difícil Já o técnico da patrocinense Marcos Bruno Se mostrou muito chateado Com alguns membros da diretoria Que essa semana procuraram outro treinador Reclamou também das condições de trabalho E falou em deixar o carro A gente não ganhou nada Eu acho que O campeonato tem muita coisa para acontecer Entendeu? E eu espero que a equipe Consiga se encorpar aí com esse resultado E ganhar força E a luta dos jogadores foi muito grande A gente viu todo o empenho Eles foram muito massacrados aí Essa semana Até por gente da diretoria aí Entendeu? Até injustamente no meu ponto de ver Mas deram a resposta aí dentro de campo Eu acho que o mais importante Apesar de ter sido um a zero Para os nossos três pontos Foi o mais importante E não sei nem se eu vou continuar Vou conversar com o Fabiano aí Porque foi muito injusto aí Terem ligado para treinadores aí Nas nossas costas Entendeu? Isso aí é injusto Antiprofissional E antiético Entendeu? Eu falei para você Vou repetir aqui no frente de todo mundo Eu gostaria de ter como presidente O presidente do Palmeiras Que é milionário Aí eu não ia faltar academia Não ia faltar um monte de coisa Eu ia treinar em campo bom Eu ia ter um monte de condição Que eu não tenho aqui Então eu não saio falando na imprensa Eu não saio reclamando Para ninguém dessas coisas E eu não acho justo Nas minhas costas Ligarem para treinador E um treinador que é amigo meu ainda E eu fui auxiliar dele Entendeu? E ficou muito chato isso daí Então É o que eu falei para você Eu não dependo do futebol O futebol é uma coisa que eu amo Que eu faço com prazer E dedico minha vida a isso Mas Estou deixando muita coisa para trás Para estar aqui em patrocínio E E sou muito profissional E muito correto No dia da morte da minha mãe Eu fiquei Comandando o time lá Naquela situação toda E Nem isso foi levado em consideração Então eu estou muito chateado Com algumas pessoas aí Espero que elas repensem Com outra Talvez a parceria que vi Com o ano passado Sofreu a mesma coisa aí Por falta de De profissionalismo e ética Das pessoas que estão aqui Música